E o que você acha? O que é essa questão de não saber que se desenha bem e o suficiente para vender? Quais são os possíveis efeitos que isso pode acontecer, né? Eu acho que o que pode acontecer, que é o principal, é as pessoas começarem a não divulgar isso como um serviço, né? Porque vem muito esse sentimento de vergonha, assim, né? E de, nossa, como é que eu vou fazer para realmente mostrar para os outros que esses desenhos simples que eu estou fazendo são de alguma utilidade, né? Ou como apresentar isso de um jeito que fique bacana, que as pessoas entendam o que é isso. A venda dos desenhos simples, né? Ela é uma coisa nova. Então, fica esse desafio ali de como apresentar isso para divulgar e aí a gente acaba não divulgando. A gente fica com vergonha, a gente fica inseguro, né? E, enfim, acaba não começando a ter trabalho, né? Que é a melhor forma de unir a venda dos desenhos simples. Então, é um ciclo, assim, negativo, né? Que acaba acontecendo. Essa vergonha faz com que a gente não divulgue o trabalho. O trabalho, justamente, não divulgar o trabalho não vai fazer com que tu não venda. E aí, não vender vai fazer com que tu não evolua nessa área. E não crie, né, disso uma, exatamente, uma melhora, né? Porque quando a gente começa a trabalhar com isso, também isso vai impulsionando a gente, né? Então, acaba acontecendo uma estagnação mesmo. E aí, não tem mais uma estagnação mesmo.